Persuasão, um substantivo feminino com origem no termo em latim persuadere, e consiste no ato de persuadir ou de convencer. O conceito dessa palavra está ligado a uma crença e convicção, porque se você persuade alguém, você faz com que essa pessoa acredite ou aceite uma determinada ideia. A persuasão também pode convencer alguém a tomar um certo tipo de atitude. Em pratos limpos, persuadir é o ato de fazer com que as pessoas façam o que você deseja ou aceitem a ideia que você quer impor. Persuasão é poder. Seja muito bem-vindo ao princípio do poder. Se gosta de conteúdos como esse, deixe seu like e se inscreva para não perder conteúdos de valor que muito lhe servirão em sua jornada. Sem mais delongas, vamos ver como você pode usar essa habilidade no seu dia a dia. Em primeiro lugar, você precisa saber que existem vários tipos de persuasão. Consideraremos aqui os três principais. A persuasão verbal, a persuasão não verbal e a persuasão psicológica. Falaremos sobre cada uma delas e daremos exemplos práticos. E no final, eu lhe falarei como você pode combinar as três juntas. Portanto, assista atentamente até o fim para não perder nenhum detalhe. O primeiro tipo de persuasão. A persuasão verbal. A persuasão verbal é a forma de convencer as pessoas através do uso da linguagem. Você vai usar as palavras certas para convencer a pessoa a tomar a ação que você deseja. Dentro da comunicação verbal, existem cinco tópicos que você precisa entender. O primeiro dele, palavras-chave. Você vai escolher as palavras certas que vão evocar certas emoções. Ou vão criar uma imagem mental para aquela pessoa que está te ouvindo. Por exemplo, você pode usar a palavra segurança ao falar sobre um sistema de alarmes para a casa da pessoa. Você terá mais segurança se instalar esse. A palavra segurança remete a uma sensação que aquela pessoa terá ao adquirir o seu produto. Número dois, criando narrativas. Você vai utilizar uma história ou fazer uma analogia para ajudar aquela pessoa a entender ou se conectar com a sua mensagem. Por exemplo, você pode contar uma história sobre alguém que se beneficiou de um produto ou de um serviço para mostrar como ele pode ser útil para a pessoa. Eu tive um cliente que, depois de comprar esse produto, teve a sua vida mudada da seguinte forma. É um exemplo de utilizar a persuasão verbal. Número três, utilizando linguagem positiva. Sempre use palavras positivas para aumentar a confiança, o senso de que vai dar certo. Em vez de você dizer, não vai acontecer nenhum problema, sempre diga, vai ser tranquilo, vai dar tudo certo. As coisas vão ocorrer bem. Número quatro, utilizando um senso de urgência. Esse você já deve ter visto muito por aí. Você vai usar as palavras e expressões que vão criar uma sensação de urgência na pessoa. Uma simples, mas que funciona muito bem. Essa oferta é, portanto, limitado. Para fazer com que a pessoa tome logo uma ação. E a última, da linguagem verbal, número cinco, é fazer com que a pessoa se sinta exclusiva. Você vai usar palavras e expressões que façam com que essa pessoa se sinta especial ou exclusiva. Por exemplo, você é o único. Ou, você é uma das poucas pessoas a ter acesso a esse método. Isso vai aumentar o interesse e a motivação da pessoa. Um segundo tipo de persuasão. Persuasão não verbal. Agora, as coisas começam a ficar mais interessantes. A persuasão não verbal é o uso de gestos e expressões faciais. Basicamente, você vai utilizar a sua postura para influenciar as outras pessoas. E aqui, você não vai precisar de utilizar nenhuma palavra. Você deve saber que a persuasão não verbal é muito subjetiva. Pode ser interpretada de maneira diferente por diferentes pessoas. Por isso, é importante você usar de forma consciente e se adaptar à pessoa que você está utilizando. Algumas táticas para que você seja bem-sucedido ao tentar persuadir alguém apenas com a sua imagem. Você vai ter uma postura sempre confiante e ereta para transmitir autoridade e confiança. Mantenha sempre contato visual para mostrar que você tem interesse na pessoa, para passar sinceridade. Sempre use gestos para enfatizar os pontos mais importantes em uma conversa. Usar uma expressão facial amigável, sorridente, para transmitir cordialidade, simpatia, felicidade. Isso faz com que a pessoa sinta-se conectada com você. Ela sinta que você é, entre aspas, gente como a gente. E você também pode utilizar uma linguagem mais aberta, braços e mãos abertas, para transmitir sempre transparência, disponibilidade. Vamos a alguns exemplos de que você pode usar essa persuasão. Você pode, em vez de comunicar-se de forma super formal com o cliente, você pode colocar a mão no ombro dele, sempre sorrir. Vem aqui comigo, deixa eu te mostrar uma coisa. Você gosta disso, não é? Você sorrir, você abre os braços. A sua postura é de alguém que domina o assunto, mas você é extremamente simpático ou simpática na hora de persuadir a pessoa a aceitar, a vender ou a implementar a sua ideia. O interessante aqui é uma comunicação onde a pessoa não perceba que ela está sendo persuadida. Eu ouso dizer que esse tipo de persuasão é ainda mais poderoso, pois a pessoa se sente conectada com você, porque ela simplesmente te achou carismático, gente boa, muito legal, cordial. E ela automaticamente vai comprar a sua ideia ou comprar o seu produto para que você assim se beneficie. E agora vamos ao último tipo, a persuasão psicológica. Aqui daremos mais um passo adiante. Você vai utilizar agora de técnicas psicológicas para influenciar a pessoa a tomar a decisão que você deseja. Exemplos de persuasão psicológica que você pode utilizar. A técnica da conformidade social. Você vai mostrar a pessoa que outras pessoas fazem e todo mundo está fazendo, para que ela se sinta pressionada a fazer. Por exemplo, mil pessoas já compraram esse produto. Todo mundo está aderindo a isso. Todos pensam assim. Você está fazendo com que a pessoa entre no efeito manada para que ela tome uma decisão. Ou você pode ser recíproco em favores. Primeiro você faz um favor para a pessoa. Depois pede algo em troca. Algo um pouco maior. A pessoa se sente pressionada psicologicamente a fazer o que você deseja. Você também pode usar a técnica da autoridade. Mostrar confiança e autoridade em um assunto pela forma com que você fala. De forma sempre firme, certeira, utilizando diversos exemplos. Você não está necessariamente falando para aquela pessoa. Mas ela, ao te observar, pensará que você tem conhecimento sobre aquele assunto e tomará uma decisão ao seu favor. Diversos gurus da internet usam e abusam desse tipo de persuasão. Até aqui podemos comprovar que existem três tipos de persuasão. A primeira, a persuasão verbal. Onde você utiliza as suas palavras. A segunda, a persuasão não verbal. Onde você utiliza da sua imagem. E a terceira, a persuasão psicológica. Onde você utiliza truques psicológicos para induzir a pessoa a tomar certa decisão. Com tudo isso em mente, você já sabe qual é o melhor tipo de persuasão que você pode utilizar. Se você é bom com as palavras, utilize a verbal. Se você é uma pessoa mais retraída, utilize a não verbal. Ou, se você é uma pessoa mais maquiavélica, pode utilizar a persuasão psicológica. O meu conselho é que você utilize as três em conjunto. Como mostrado anteriormente, existem diversos tipos de técnicas. Mas, aqui eu vou dizer quais as que eu acho que funcionam mais em todo tipo de situação. Criar empatia. Uma conexão forte entre você e a pessoa que você deseja persuadir. Você ser uma pessoa legal, aberta. Olhar sempre nos olhos e esticular bastante. Ser atenciosa às necessidades da pessoa. Isso vai fazer com que você possa escolher melhor as suas palavras. Quando for dizer algo, sempre seja positivo para aquela pessoa. Sempre mostre a ela soluções para os problemas. Faça parecer fácil. E, por último, sempre crie um vínculo entre você e a pessoa que você deseja persuadir. Pois, a pessoa ficará rendida emocionalmente e aceitará com muito mais facilidade a sua ideia. Gostou? Saiba que é só o princípio. 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 Saiba que é só o princípio.